Eu sou Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COBE. A gente criou e a gente teve essa iniciativa de lançar a COBEXpo esse ano, o quanto antes, justamente para a gente ter uma forma de tangibilizar em algo físico essa experiência que a gente busca junto aos fãs, a esse target, esse público jovem que hoje o COBE quer conversar diariamente, os 61 milhões de praticantes de esporte de modalidades olímpicas no Brasil. E a gente, na COBEXpo, a gente enxerga no pilar de experiência o parque temático do esporte, mais de 13 modalidades ali que o fã pode ter interação com ex-atleta, interação com o atleta do Team Brasil, demonstração, competição e o pilar de conteúdo onde a gente quer impactar esses alunos do ensino médio e os alunos universitários que não enxergam a indústria do esporte, apesar de quererem fazer parte, como uma porta aberta, principalmente se não são atletas ou treinadores. E a gente consegue correlacionar a maioria das matérias da universidade, seja marketing, direito, medicina, economia, administração, jornalismo, com o universo do esporte. Então a gente quer dar essa primeira oportunidade para eles, levando grandes nomes, grandes profissionais que já fazem parte dessa indústria para inspirar e para conectar, para ter esse networking, para que os jovens também tenham uma oportunidade de fazer parte dessa indústria.